Estamos aqui, ao vivo, direto de Brasília, nós do Estado do Amapá, do mais, estamos com dezenas de milhares de brasileiros que se somam hoje nas ruas de Brasília para dizer que não aceitamos as reformas e muito menos esse governo golpista e legítimo de Michel Temer. E pedimos que renunciem já, diretas e eleições gerais já. Música Ai, 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 ai Atenção do Amapá, de novo, indoradoinhos mercados pelo kéfiro, não���am ele que esteja aqui no Brasil. Opa! Opa! Vai gata, manda um recado pro Temer ao vivo aqui. Ao vivo! Live! Quando fecha com o Temer, Some também fecha com o Banqueiro. A novidade na seca do Banqueiro, some também fecha com o Temer também fecha com o Banqueiro. Também fecha com o banqueiro